Não é de hoje que os moradores de Três Lagoas têm reclamado de lixos amontoados aí nas ruas da cidade. Essa situação tem gerado muitas reclamações, inclusive foi um dos assuntos debatidos na sessão da Câmara desta semana. Vamos acompanhar a reportagem. Os coletores adotam essa medida de amontoar sacos de lixo nas ruas para facilitar e agilizar no processo de coleta com um caminhão. No entanto, cachorros e gatos acabam rasgando os sacos, gerando transtorno aos moradores, já que os coletores não pegam o lixo que cai dos sacos. E diante das reclamações a respeito do serviço da coleta de lixo em Três Lagoas, o presidente da Comissão do Meio Ambiente vai convidar o responsável pela empresa financial para comparecer ao Legislativo para prestar esclarecimento sobre o serviço. É uma insatisfação total da nossa população e eu, como presidente da Comissão do Meio Ambiente aqui dessa casa, vou estar convidando o gerente da financial para estar aqui nessa casa de lei, para a gente passar a demanda, as cobranças, essa forma de montuar lixo nas esquinas e demorar muito para recolher, está causando grande transtorno, sem dizer que é um impacto ambiental. Animais rasgando lixo, cachorro, gato e depois aquele lixo fica ali derramado para as esquinas com churume de lixo e isso é crime ambiental e nós não podemos aceitar. Então a financial vai ter que rever essa forma que ela está fazendo a coleta. Quer fazer essa montuação para agilizar? Ótimo, mas que máximo meia hora recolha esse lixo e nós não podemos aceitar. Ou então vai voltar como era feito antigamente, recolher de lixeira em lixeira, que é o correto. Porque da forma que está fazendo, está agilizando e vendo o lado só da financial da empresa que recolhe o lixo e causando transtorno para a população. Sem dizer que muitas das vezes os gari montou esses lixos na calçada da pessoa, beirando a residência da pessoa, no muro da pessoa. E isso é inaceitável e eles vão ter que tomar outras providências para melhorar essa coleta do lixo em Terragosto. O vendedor Leandro Sabernaro diz que essa situação tem gerado transtornos e eles acabam recolhendo esse lixo que fica espalhado. Nós acabamos tendo que pegar, né? Porque querendo ou não, se nós deixar ali, os animais vêm, pegam, comem, traz defeito para os animais depois, entendeu? E outra, a vizinha aqui tem criança pequena também, entendeu? E nós acabamos ajudando ela e ela só chega depois das 5 da tarde. Então, para evitar mosquitos, essas coisas, nós pegamos e recolhemos o lixo. Porque senão, querendo ou não, quem sai para o mercado depois é nós. Então, vamos lá.